E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, e no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo aqui com o Facecam Dessa vez estou aqui com o The Crew e a gente vai dar uma voltinha aqui pelo mapa, vamos dar um passeio rapidão aqui E eu estou aqui com esse Ford Focus RS 2010, vamos estar marcando um lugar aqui para a gente ir no mapa Vamos estar descendo aqui direto para Los Angeles então, Los Santos no GTA e bora lá galera Espero que vocês tenham gostado de vídeos aqui com o Facecam, então já vai deixando o like aí, logo logo a gente pega uma webcam boa aí Que essa aqui está meio ruimzinha, mas vamos lá galera, peraí deixa eu ver aqui Marina del Rey A gente pode ir aqui para a praia de Los Santos O QG não, quero ir direto na praia aqui, vamos marcar o estacionamento aqui Definir o ponto de rota O legal é que aqui no The Crew também é um estacionamento nessa parte aqui É idêntico do GTA, bora lá Vamos lá então aqui, esperar download aqui Beleza, agora vamos estar indo para lá, deixa eu entrar aqui no carro Entrar no carro, vou pôr a câmera aqui dentro Bora lá molecada, agora rumo a Los Angeles aqui, vamos lá Vou estar indo aqui bem rápido São 43 km de viagem Eu não estou vendo o painel do meu carro porque o notebook está bem na frente da televisão Eu tentei aumentar um pouquinho aqui a altura dele Para vocês, para mim não ficar com a webcam aqui meio ruim igual ficou no outro vídeo Porque no outro vídeo ela ficou muito baixa, eu estava meio que olhando para cima Então dessa vez aqui ela está basicamente na frente da TV mesmo Assim que eu comprar o webcam normal assim, para mim pôr ali em cima do monitor aí vai ficar de boa galera Mas enquanto isso a gente tem que usar o notebook mesmo Vamos lá, estou a 140 km por hora aqui E se vocês quiserem também eu vou estar trazendo uns rolezinhos com a galera aí Arrumar uma galera da hora aqui para dar uns rolês no The Crew e bora lá Deixa eu ver aqui, falta 41 km Antes essa viagem aqui vai dar mais ou menos o que, uns 25 minutos ou menos Não vai dar muito tempo e também nem muito pouco Vamos lá aqui tomar um cuidado extra para dirigir aqui porque se nós bater aqui vai zoar o carro E eu estou tentando fazer uma viagem aqui sem nenhum, sem nenhuma merda no meio do caminho Vamos dizer, vamos logo ao ponto Sem fazer nenhuma bosta aqui E bora lá galera Deixa eu ver aqui, 40 km, estamos entrando aqui em uma parte da hora Aqui em uma avenida cheia de árvores Mas vamos lá Nossa, esse Ford Focus aqui, ele é um carrinho que anda bem até Eu gosto de pegar uns carros assim mais simples para estar fazendo umas viagenzinhas assim Porque não adianta nada Eu pegar um Koenigsegg a Giera, uma Lamborghini Galardo aí Ou que seja outra Lamborghini aí E chegar no lugar em... o que? Tipo uma viagem que ia dar 10 minutos e eu chego lá em 4 E fora que também você não pode acelerar muito aqui porque tem bastante curva nessa parte Então se você sair acelerando muito aqui você acaba com o seu carro A fazer as curvas, cada curva que você fazer você já deixa um pouco da pintura Vamos lá, falta 37 km Peguei um destino curto Porque tipo destino longo é bom fazer em live né Porque tipo só pra mim... eita peguei o caminho errado Porque só pra mim upar esse vídeo aqui já vai ser umas 3 horas Porque minha internet não é boa Já estamos aqui com quase 4 minutos de vídeo Vamos lá Vamos Los Angeles Eu vou tá tentando deixar uma musiquinha da hora aí de fundo também Porque hoje em dia no Youtube tá cruel pra achar música sem copyright Você vê uma música e você fala Não gostei da música Vai lá tem copyright As próprias packs de música sem copyright que os cara deixa aí no Youtube tem copyright E o copyright estraga né O mundo por um Youtube sem copyright cara Vamos lá 160 km por hora aqui A fontes 35 km pra chegar lá Eita Essas curvinhas aqui Cruel Eu sempre viro no drift aqui quase saindo da pista Esse Ford Focus aqui é um carrinho muito bom Vocês podem ver que também tá com 500 km rodados 560 km rodados ali tá debaixo do velocímetro no canto esquerdo da tela Tem a quilometragem Já rodei 560 Então tipo Esse jogo O mapa inteiro dele tem 3 mil km reais São quilômetros reais aqui no jogo Então Pra ter andado 560 Já dá pra perceber que eu ando bastante com esse carro aqui no mapa E lembrando que isso aqui é um carro básico né Carro básico não dá pra você tá fazendo corrida Então tipo Só você andando com ele normal no modo livre Coisa que eu faço bastante ultimamente Que é andar no modo livre à toa O que eu mais gosto de fazer nesse jogo é reunir a galera assim Falar Ah vamos dar um rolê Vamos pra tipo Travessar o mapa com a galera que é da hora Todo mundo com o carro tirando racha no meio do caminho Muito bom galera Esse jogo é um jogo muito da hora Tem a expansão também das motos aqui Que adiciona moto Carro de drift Monster truck Carro de arrancada É uma expansão boa até Porque deixa o jogo bem mais vivo né Você poder comprar moto Mas é tipo Sabe como é que é né É Ubisoft Então você tem que pagar a expansão E ainda não tem essa expansão Se pá eu vou tá tentando comprar ela aí Mas Não é certeza Que é tipo Expansão é uma coisa que você enjoa rápido né Então tipo A expansão daqui Tá 75 reais 75 conto a expansão aqui Pra comprar as motos E tal Tudo que eu falei aí Que vem na expansão Mas aí tipo Você gasta 75 conto na expansão E passa mais ou menos um mês Você já enjoou das motos Dos carros Tudo aí Aí você vai pensar Putz Podia ter guardado a grana Aí eu tô meio assim de comprar Porque eu ainda tô aí com o projeto De montar o PC gamer Então se eu sair gastando dinheiro A toa assim Eu vou comprar o PC nunca Fora que também no PC Os jogos são muito mais baratos Expansão Então nem se fala Tipo Um jogo de 200 reais Aqui no Play 4 Lá na Steam Você consegue por 80 reais A edição Gold Muito jogo lá Fica barato assim Rápido E tipo quase todo mês Assim tem desconto Da hora Nos jogos lá da Steam Então jogar no PC É uma coisa que vale mais a pena Do que jogar no console Deixa eu ver aqui Falta 24 km Pra ele tirar Nossa mano Bati ali no carro do cara Ali O NPC Falando em Carro do cara Até agora eu não vi Nenhum jogador aqui Nenhum player Acho que não tem ninguém Pra essa parte do mapa aqui Ou se tinha Eu já passei E revi O cara que tá mais próximo De mim Tá a 19 km Então ele tá longe Pra caramba Em alguma parte Eita Em alguma hora Eu passei por ele ali E não percebi Eu não achei ninguém Aqui é da hora Quando você tá indo Pra algum lugar assim E você por acaso Encontra um player Que tá indo Assim pro mesmo lugar E você começa a tirar a racha Achei muito louco Nesse jogo aqui É um jogo que eu recomendo Você estar jogando Ele tem pra Playstation 4 Xbox One E Xbox 360 Eu não sei Por que o motivo Não tem pra Playstation 3 Se tem pra Xbox 360 Era pra ter Porque tipo Os dois Tem praticamente O mesmo poder gráfico Então tipo A culpa não é De hardware Assim da Da Ubisoft mesmo De não ter produzido Pro Playstation 3 Era pra ter É um jogo muito bom É muito bom mesmo No começo assim Quando eu joguei a demo Eu não esperava tanto Desse jogo aqui Mas ele é da hora A história Ela é um pouco assim Meio simples A história do jogo É simples Mas tipo Eu até agora Tenho 25% Do jogo completo Seu objetivo aqui É se vingar De um cara Lá que faz merda Pra você Aí você tem que Se vingar dele Eu não vou falar A história Pra não dar spoiler Mas mesmo assim Galera O que vale mesmo Nesse jogo São os PVP online Que é da hora Você pegar assim Entrar numa corrida Player vs player Se jogar com tipo 8, 10 pessoas Assim contra Eu não sei se dá pra 10 Acho que o máximo É 8 assim Corrida Mas no modo livre Cara O mapa do jogo É gigante Gigante mesmo Pra você Tipo Atravessar o mapa É mais ou menos Uma hora Pra você chegar Ponta a ponto No mapa O mapa inteiro Então dá umas 4 horas Pra você Passar por ele todo Então Mapa grande Assim Bem diverso A natureza dele Assim Tá bem caprichada Tem bastante cidade E é tudo cidade real Não é inspirado É de verdade mesmo Só uma coisa ruim Desse jogo Um ponto negativo É que ele tem Poucos carros Acho que é 67 veículos Por aí E por um jogo De corrida Isso é pouco Tipo Tem bastante Marcas conhecidas Como Ferrari Ford Chevrolet Lamborghini Entre outras Mas as marcas Que fazem bastante Falta Que não tem É Honda Bugatti Audi Que não tem Aqui A Toyota Também não Que se tivesse Supra Que ia ser Daora Mas em compensação Dá pra você Tunar os carros Do jeito que você quiser Tem Aerofólio Roda Você consegue Mexer Em várias partes Do carro Interior Você consegue Mudar a cor Dele Colocar Tipo Couro Ou então Sei lá Veludo Que tem carro Que tem isso Tem carro clássico Tem desde carro clássico Até carro moderno Carro super SUV Picape Tem vários Tem carro pra todo tipo de gosto As motos Também tem umas motos Daora Mas é o que eu falei Pra você ter moto Você tem que ter expansão Né Mas em termos geral Assim Sem falar de expansão Nem nada As motos Que tem As principais Que tem É a BMW S1000 A Kawasaki Ninja H2 Deixa eu ver Então aí Vai chegar agora A Z1000 E a Uma Ducati Lá Pinigale 1299 Então Tá valendo a pena Tem bastante Coisa boa Nesse jogo E tipo Uma coisa que Ele é um jogo MMO Pra você jogar Você precisa ter Total conexão Com a internet Ele é um Massivo Multiplayer Online Então Tipo Todo mundo Todo mundo Que tiver jogando The Crew É no mesmo server Não tem essa Diferença De servidor Tipo No GTA Online Que é Sessão Por sessão Por isso Que o mapa Do jogo Já é grande Então Todas as pessoas Que tiver jogando No mundo Ao mesmo tempo Vai estar no mesmo mapa Junto com você Por isso Que na maioria das vezes Você encontra Bastante gente Jogando É que o The Crew Também não é um jogo Que não tá mais em alta Igual ele era Antes quando lançou Esse jogo Que se eu não me engano Ele lançou Foi em 2014 Por aí Foi em 2014 Em 2015 O lançamento dele Então ele não é um jogo Que tá muito em alta Ainda né Mas mesmo assim O Ubisoft Tá lançando o patch Pra ele Tipo Ultimamente chegou O Mazda MX-5 E agora vai chegar A BMW A BMW A Kawasaki Eu não sei se é Kawasaki Eu posso estar falando besteira Kawasaki Z1000 E a Ducati Pinigale 1299 São esses aí Que vai chegar Por enquanto Então isso mostra Que a Ubisoft Ainda não abandonou o jogo Vamos lá Tem um cara Que é um quilômetro De meio A gente vai passar Por ele Daqui a pouco Essa parte aqui De Las Vegas Aqui Ou Las Vegas Essa parte de Los Angeles Aqui Ela é um pouquinho Complicada Porque tipo Ela vai beirando A praia Então é muita curva Aí não dá nem Pra acelerar direito Toda hora tem que Tá freando aqui Fazendo os drift Da hora Vamos lá Eita Nossa velho Bati de frente Que merda Eu nem vi o cara Tava prestando atenção Ali no jogador Que tem um cara Ali a 400 metros Da gente A gente vai passar Por ele agora Aqui ó É ele tá na direita Aqui Deixa eu dar uma freada Aqui Aí Virei Ah o cara Acabou de sair Olha Só porque Eu ia passar perto Dele Ele saiu daqui Vamos lá Beleza moleque Eita poxa Passou uma moto Aqui sem escapamento Aqui Fazendo um bom barulheiro Aí É uma beleza Viu Essas coisas acontecem Quando eu tô gravando Deixa eu ver Acho que aqui deve ser Um carro escondido Que tem aqui Uma antena Que não tô vendo nada Eu só tô vendo os retrovisores A partir da parte de cima Do volante Eu tô vendo Porque embaixo disso Eu não vejo nada Eu só consigo ver Minha velocidade Pelo velocímetro digital Ali no canto da tela Porque abaixo disso Eu não vejo mais nada Por causa da Que o PC tá na frente Nossa meu Olha essas curvas aqui Um carro drift aqui Deve ser uma beleza Caraca Quase que eu bato ali Passei na mó fina Eita Essas curvinhas aqui Tá insana Nossa meu Tive que frear pra caramba Aqui Senão eu ia bater Olha Dá pra perceber O balanço do carro Isso aqui é da hora também Ah e uma coisa Que eu esqueci de citar É que Esse jogo aqui Ele tem suporte pra volante Dá pra jogar com o volante Mas eu penso Com o volante Deve ficar muito louco E galera Falar a verdade Estamos chegando aqui Em Los Angeles Já de cara Com a praia aqui Quem joga GTA Já tá ligado Que parte que é essa aqui Ali ó Já dá pra ver o Pier Ali Inclusive Eita Inclusive Eu vou passar nele ali Rapidão Olha a praia de GTA Aí galera Aqui o Pier Pera aí Deixa eu voltar aqui Deixa eu olhar pra trás Da ré Ó tá Aí Vamos lá no Pier Lá galera Vocês vão reconhecer Isso aqui Só que vocês já reconhecem Que parte que é essa Do GTA Que eu tô falando Aqui onde tem Aqueles dois lugares Que fica bastante sniper Ali naquela parte Ali onde tem duas casinhas Ali Que eu não sei o que é Deve ser restaurante Aquilo lá na vida real Vamos dar ré aqui Sair de boa aqui Eita Que que aconteceu Ah para né The Crew Caramba Tô batendo aqui Na guia Tem que restaurar O carro aqui Eita Nasci na praia Agora Ah Aquela parte lá Do GTA Onde tem um hotel Aqui Que tem até um Mata-mata Da Rockstar Aqui dentro Eita Ah tá Achei que ia ficar Travado de novo Inclusive Esse hotel aqui Tem no GTA Que é o estacionamento Em cima Vamos lá Aqui a montanha Que essa montanha Eu acho que também Tem no GTA Que eu não lembro Muito bem Dessa parte aqui Mas aqui já é diferente Porque tipo A Rockstar Remake reduziu Los Angeles Dentro do GTA E aqui tá Praticamente Em tamanho real Ela vai tá passando Um político Na minha rua Olha que beleza Vamos votar nele aí Desse pra dar dislike Nos políticos Eu ia dar dislike Neles mano Na moral Vai se ferrar mano Tipo Eu tava o dia inteiro Aqui mano Não tinha nada Nenhum barulho Parecia Parecia que eu tava Tipo num deserto Aí agora Eu começo gravar Passa o mundo inteiro Aqui fazendo barulho Daqui a pouco Tá passando a Dilma Aqui Pedindo pra não É Recusando impeachment Nossa meu Passei aqui Então as vezes eu penso Que eu sou moto Eu fico tentando Passar em corredor Velho Ainda mais que eu não tô vendo Nada do meu carro Então eu tô meio que Sem controle dele aqui Eu só vejo o para-brisa Aqui E um pouquinho Da parte de cima Do volante Deixa eu entrar aqui Dá um corte Costurei os caminhões Ali Essa praia aqui É grande hein mano Essa praia de Los Angeles Aqui Nossa meu Sai da frente Velho Vai que tipo de pessoa Fica parada ali Mano Não pode Deixa eu ver Nossa meu Eu tenho que ter Eu não consigo enxergar Agora meu cachorro Começa a latir Ainda bem que só falta Um quilômetro aqui Eita Nossa Berg Eita Um camara aqui Meu irmão Eu bati no camara ali Ainda bem que não era jogador Deixa eu ver Uma freadinha aqui Ah Aquela parte do GTA Nossa mano Aqui é idêntico velho Tanto é que aqui tem Umas casas Nessa parte aqui Não sei porque eu tô apontando Sendo que a web canta de frente Pra mim Esse túnel aqui tem no GTA Esse túnel aqui Tô ligado que tem Aqui teria no caso Uma coisa cheia de areia E aqui Igualzinho também Que tem a rua que vai pra cá E a rua que entra no túnel Aí aqui tem a parte aqui Tem o pier aqui em cima Que todo mundo sabe Que tem até o parque de diversão Inclusive eu tô indo pra lá agora Deixa eu ver aqui Pra eu chegar lá Eu vou ter que teleportar Aí sobe aqui Viagem rápida Não Foi pro lado errado Era pra subir aqui Viagem rápida Ué Por que que não quer subir? Vou ter que vir pela rua Aqui mesmo Nossa mano Eu penso que eu tô jogando GTA Quando eu entro nessa cidade Aqui de Los Angeles Mano é idêntico Muda pouca coisa É agora vamos tá descendo Lá no pier Lá pra gente tá vendo Certinho aqui as coisas Ó o parque de diversão Aqui mano Igualzinho do GTA Uma coisa que eu tenho dúvida É isso aqui ó Vamos ver se isso aqui É igual do GTA mesmo Porque o do GTA Forma tipo um pinto aqui Puta mano O pior é que é assim mesmo O negócio Não é trollagem da Rockstar Não O negócio forma Uma rola mesmo Aqui velho Ó Dá pra perceber certinho Aqui ó Vamos tá indo direto Lá no pier Que aqui tem até a missão Que o Nossa mano Tem um iate ali também Igual da missão lá De que o Michael Vai atrás da Tracy lá Que ela tá no iate Que nem dá pula Por essa parte aqui ó Ah ó A câmera chega até aqui Aí ele vai Aqui tem até Umas escadas Que desce Pra poder pescar Lá embaixo Ele pula na água E vai nadando Até o barco lá Mas galera Chegamos aqui em Los Angeles Se vocês quiserem Mais vídeos assim Desse jeito No The Crew Eu trago pra vocês Galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa aquele like Se não for inscrito Inscreva-se É isso aí Valeu Falou Fui